Olá, o Fartanos está começando mais um Alphacon Informa e hoje eu vou conversar com o professor André Arruda, que é sargento da ESA. Professor, eu quero que você me explique como que você decidiu, por que você decidiu ser sargento da ESA? Bom, sempre foi uma vontade desde pequeno, eu vim do Rio Grande do Sul e lá por uma questão de tradição, você cresce sempre com o sonho de ser militar. E também essa vontade sempre despertou em mim e servi na época em 97, servi o primeiro ano obrigatório, depois voltei a ser civil, mas sempre com o objetivo de voltar a ser militar, aí tive a oportunidade de fazer um curso preparatório e tive a felicidade de passar no concurso da ESA e hoje sou sargento do exército. E como é a sua rotina? A minha rotina como militar é uma rotina um pouco intensa, né? O serviço militar exige um pouco de dedicação, mas como você faz uma coisa que é a sua vontade, é prazerosa, isso não é um problema na minha vida, né? Então, apesar da rotina militar ser um pouco atribulada e exigir um pouco de dedicação, eu faço com muito gosto e com muito prazer a minha profissão. E o que o aluno precisa ter e quais são as vantagens de ser um sargento da ESA? Bom, inicialmente o aluno precisa fazer um estudo vocacionado pra se preparar pra prova da ESA, né? Que vai acontecer esse ano e nada resiste, eu gosto de falar que nada resiste a um bom papiro, né? Depois vai pro curso de formação e se prepara lá durante um ano e meio, curso de formação da ESA hoje de sargento é praticamente dois anos e após a formatura você é terceiro sargento do exército e vai pra alguma unidade dos corpos de tropa aí separado pelo Brasil inteiro. Eu gosto, costumo falar sobre as vantagens da casa militar, você não pode atrelar somente ao dinheiro, né? Tem outros benefícios agregados, como por exemplo, fazer cursos no Brasil e no exterior, né? Missões no exterior, no Haiti. São várias possibilidades que se abrem, né? Exatamente. Na verdade, as vantagens são vários valores agregados que você não pode pensar só no dinheiro. plano de saúde extensivo a você e a toda a sua família, a possibilidade de conhecer o Brasil inteiro, realizar cursos de estágio. Então, a vida militar, ela tem um leque de oportunidades, né? E cada um se enquadra aí diante da sua necessidade. Professor, obrigada por essas informações. Eu acho que os alfartanos que estão assistindo esse vídeo ajudam a clarear um pouco mais esse mundo do concurso, esse mundo militar. Obrigada. Sempre que puder falar mais sobre isso, eu acho que os alunos se aproximam de você, né? Aproximam dessa carreira militar. Obrigada mesmo, professor. Muito obrigado e um abraço a todos.